Há 10 anos, pescadores de Januária abrilhantam a festa do Santos do Rio. A Romaria das Águas, que conduz as imagens de São Pedro e São Francisco de Assis, reúne mais de 200 embarcações. Para o presidente da colônia, este ano, o entusiasmo está ainda maior. A gente já vem reunindo com o SESC e várias entidades aí da cidade, e já vem nesse preparatório. Os pescadores já estão avisados, estão ansiosos para comentar que chega esse dia. É uma festa que revive a crença deles, a parte religiosa, a parte cultural e também a parte ambiental como um todo na situação nossa. E eles já estão prontos, a gente vai estar lá na beira do rio já a partir de 5 horas da tarde, já fazendo o preparativo, já preparando para o encontro do rio. Entre 7 e 8 horas, a gente já está ancorando lá no porto, lá da praia. A festa do Santos do Rio, em Januária, ganhou uma dimensão tão grande que tem pescador fazendo promessa durante a procissão. Quem já tem relato de pescadores, que já fizeram até promessa no dia da festa do Santos do Rio, às vezes estava de barco a remo, e fez um pedido para que no próximo ano tivesse um barco a motor, para estar acompanhando, motorizado, e aí conseguiu comprar esse barco. Então achou que foi já uma graça recebida pelo Santos. Então tem tudo isso envolvido nesse contexto da festa. O evento representa um puro sentimento de amor ao velho Chico. Só para você ter uma ideia, até os evangélicos acompanham com todo empenho, com toda vontade, porque é uma coisa que é uma parte que ficou para a gente. Essa parte de fazer o encontro do Santos do Rio já era uma coisa que foi feita a primeira vez em 1960, e aí foi esquecida e agora está resgatando essa parte folclórica, essa parte religiosa e até cultural. Tchau. Tchau. Tchau.